Gainha, e hoje, vamos jogar, hoje não é, e o jogo, agora reação, de novo, eu tô bem ansioso, e hoje vamos reagir ao novo trailer do filme do Mario. Gainha, vocês não sabem, um filme do Mario vai ser lançado, foi mais de muito tempo que o fracasso do Mario de 93, que é melhor você não ver o filme, é um pouco ridículo. Agora, eu quero dizer, Gainha, na minha arruma para o filme, eu vou fazer uma gameplay sobre Mario 64, vídeo correta desse vídeo, mas lembra, Gainha, eu tô com uma dor de garganta, então vai demorar um pouco para começar a gameplay. Agora, chego de conversa, vamos começar o trailer. Gainha, Gainha, pausa, eu sei, vocês devem dizer, hein, que é Bowser. Bom, vocês não sabem do Mario ainda não, Bowser foi o grande inimigo do Super Mario 100, sim, em 1985, então, aprenda a história do Mario, por favor, aprenda, não seja burro. Tá bom, aí tá o Magic Cooper, porque eu não me amo o nome daqui, ó, que servia o Bowser nos Jogos do Maio, mas não me amo, me ajuda pra me amigar. Oh, é o Bowser, é o Bowser, é o Bowser, é o Bowser. Eita, pera, 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 de novo, o que foi aqui? Deixa eu dar pausa. Nossa, tá covarde, caramba. Abre as portas! Ainda não lançou uma versão dublada, mas eu espero que vai lançar uma versão dublada. Pinguins? É, pinguins. Deve ser possível que deve ter uma referência com a roupa do Penguin, de Super Mario, o Wii. Eu vou colocar aqui a cena. Desculpa, Gainha, não consegui pucuar. Então, vai aqui a cara do Mario. Eu vi esse vídeo e eu pensei, esse é o filme do Mario? Será que é um fake? Então, eu decidi ver. Então, vamos ver, vamos continuar. Desculpa pra não colocar, mas eu acho que eu vou colocar logo no próximo trailer. Ou nessa. Tá bom. Pera, sério. Que burro, tá zero pra ele. Tá bom. Chaves, obrigado. Dá burro, pai. Eles são burros. Isso é só um gosto de nossa fúria. Você se torna? Eu não. Sério? Se eu tinha um exército, eu ia ser de cachorro. E eu ia conquistar isso muito fácil. Nossa. Finalmente. Temos a estrela do filme. Sabe, aí vocês não sabem. Essa estrela aí deixa o Mario invencível. É você que é a música de... Agora, quem vai me parar? A música clássica de... Do not catch that mushroom, you'll die! Ó, olha o Toad. O reino dos cogumelos. Eu quero ver a princesa e os outros Toads ganhando. Sabe, eu tenho uma paixão por a franquia Amarillo. É sério. Então vamos continuar. Lançar em 7 de setembro. Ah, não. Ganha, você vai lançar no próximo ano. Então isso vai demorar muito. Eu espero que o filme deve ser bom. Ganha, eu vou colocar o link para o trailer. Ganha, eu amo esse trailer do maio. Então, adeus. Ganha, eu vou colocar o filme.